E aí galera do Youtube, aqui que eu vos falo, é o Lobo, aqui é a Pamis, do canal NaMente. Hoje nós vamos trazer um jogo de sobrevivência também, e que também se encaixa nesse roda. Sim. Mas é um pouco diferente, nós vamos fazer uma série dele de pelo menos 5 episódios, daí depende da reporrecussão, nós vamos fazer mais. O objetivo deste jogo, que você está olhando com gráficos, parece desenhados a caneta, né? Sim, ele é muito inteligente, né? É da Clay Entertainment, o nome da empresa que fez este jogo, né? Ele é um jogo que você controla o boneco pelo WASD, e pelos cliques do mouse, para andar. O nome do jogo, Don't Starve, ele vem da... a tradução dele seria não morra de fome, né? Starve é faminto, né? Então não fique faminto, não morra de fome. E esse é o objetivo. No canto direito superior, lá você vê o nosso estômago, embaixo aí, quanto de fome a gente está. A inteligência, na verdade, que é o raciocínio, o tempo que você demora para ficar louco. A tua vida, quando toma porrada, diminui. E esse aí o relógio mais perigoso, que você tem que prestar atenção. Por causa que se escurecer, você morre. Apagou as luzes, você morre. A gente já jogou aqui cerca de uma hora, mais ou menos, para testar o jogo, conhecer o jogo, antes de apresentar para vocês. E por isso, de tão bom que o jogo é, decidimos fazer uma série aí para vocês. Aqui a Pâmese acabou de pegar uma frutinha para a gente recolher, porque já está ficando à noite, né? Nosso primeiro desafio, a gente precisa conseguir um machado, porque a gente precisa de madeira. Sem a madeira, a gente vai morrer rápido. Não é mesmo? Sim. Vamos pegar gravetinho. É isso aí, gravetinho importante também, né? Com esse gravetinho e com pedra, que a gente vai fazer a nossa primeira ferramenta. E também é com ele que a gente faz as armadilhas. Para pegar esses pássaros, por exemplo, coelhinho. Na verdade, pássaro até agora não é possível pegar. Pássaro é complicado, né? Eu não sei direito como pegar ainda os pássaros, né? Clica ali. Excelente. Vamos nessa. Temos cinco gravetinhos, uma semente. É, precisamos de... Precisamos de tudo, na verdade. Graveto. Pegar mais um pouquinho de graveto. A gente precisa daqueles matinhos. Fazer a fogueira, né? Tem que sempre ter, né? Isso. Ali na barra esquerda, vocês estão vendo o menu de crafting. Clica ali em uma dessas opções. Aqui. Aí aparecem as ferramentas que a gente tem disponível. É que por acaso é só o machadinho e o outro ali. Sim. Essas aqui são as construções de fogo, né? De aquecimento. Que a gente já tem liberado aqueles ali. A gente precisa fazer tocha. Essas aqui são as armadilhas que podemos fazer. Sim. Vamos... Pega aquele matinho ali. Aqui. Isso. Excelente. Pega mais um matinho. Pega esse abusto ou esse matinho. Opa! Desistiu de pegar ali. A gente pegou os berries, né? Aqui a gente tá pegando esses matinhos justamente pra gente poder fazer a fogueira. Quando ele fica verdinho aqui é porque já pode fazer, né? Clica ali pra gente ver. É, não a fogueira. Ah, a gente precisa de log. Então a gente precisa de pedra pra fazer o primeiro machado, né? Onde será que a gente consegue pedra? Essa pedra aqui a gente precisa de picareta pra quebrar ela. Então não adianta muita coisa. Porque a gente também não tem. Esses coelhos a gente precisa de ou uma armadilha ou tentar dar porrada nele. Será que a gente consegue atar aqui? Tem que atacar. Não. Não dá, não dá. A gente precisa de uma arma. Não adianta. Tenta pegar... Pega mais essas folhinhas aí pra gente juntar o suficiente pra conseguir a armadilha. Tá vendo que escureceu? Tá, tá começando. Olha ali no canto direito superior. Ficou na parte laranja. Esse é o entardecer. Onde os coelhos já se entocam, né? Já fica ali... Já se escondem. E aí, nesse momento que os inimigos começam a sair, andar, né? Que fica mais perigoso. Mas como a gente tá na nossa primeira noite, né? Primeiro dia, pra ser mais exato. Tá tranquilo. Não vai acontecer grandes coisas. Pegar sementinha, pegar mais grama. E a pedra a gente não conseguiu até agora, pedra. A gente precisa urgente pedra. Porque sem a pedra a gente não vai... Fazer o machado pra cortar madeira. E sem o machado pra cortar madeira, a gente não tem fogo. E sem fogo a gente morre. Que triste. Florzinha. Não é isso. Não é preciso. Olha, eu vou pegar mais umas frutinhas aqui. Caramba, tá ficando de noite muito rápido. Caramba, não tem uma pedra aqui. As pedras tão extinção, é isso? Pois é. Aqui. É que só alguma gente já faz machado, clica ali. Ah, sério? Não sei, não lembro. Não faço, sim. Ficou verdinho, provavelmente sim. Isso, excelente, excelente. Ok, construímos o machadinho. Deixa eu ver se eu posso fazer. Fogueira eu não posso fazer. Não, mas agora... Porque a gente precisa de tronco. Vamos cortar essa árvore aqui. Oh, meu Deus. Bicho morto. Os mapas mudam cada vez que você começa um novo jogo, ou quando você morre. O que torna interessante, porque você vai descobrindo novas coisas, né? Pega essa pinha aí. E aqui, o que que acontece? Essa mina esqueleto. Opa, clica de novo. Espero que tenha morrido na benção, na glória, alguma coisa assim. Clica naquele escoletezinho ali, ó. Excelente. Pegar uma armadura de grama, já é melhor que nada, né? Vamos com 24 de força armadura ainda. Já tá, já tá baleadinha. Ali, mostra ali pra eles embaixo, caso não viram. Vamos começar aqui. Do ladinho. Esse aí. 24. Isso. Pega a... Isso aí. E vamos ver o que mais tem, as sementes. Ah, não. A gente precisa pegar log. Já pode construir a tocha, será? Pera aí. Sim. Já? Então vamos... Eu acho que a gente tem que... Obrigado a construir. Tá na hora, né? Vamos construir aí. Porque olha o reloginho lá em cima, quase ficando no roxo. É, tá quase. Vamos pegar aqui. É, vai coletando a grama, então, enquanto a gente espera ficar de noite, que vai ser daqui... A qualquer momento. A qualquer momento. E vamos pegar essas gramas pra poder construir a armadilha. Acho que até a gente já pode construir a armadilha, né? Sim. Pera aí, deixa eu ver. Sai daí. Sim, já podemos. Já podemos, então, vamos construir. Vamos lá. Excelente. Ok. E assim a gente completou o nosso primeiro dia. Ficando ao redor da fogueira, pelo que eu entendi, é mais seguro, né? Porque se a gente for ali pra fora, a gente morre. Se a gente chega na escuridão total, alguma coisa nos ataca e morre. Essa semente, por exemplo, a gente pode comer. Mas tudo, tudo cozido, ele... É melhor. É, ele aumenta mais a fome, né? Então, vamos cozinhar todas as nossas sementes. E elas estragam também. Isso, olha só como o quadradinho tá verde. E ele vai diminuindo. Quando chega no final, ele perde a validade. Que é justamente perder. Tem que estragar, né? E a gente tá cozinhando essas berries estranho, né? Mas, então... Pois é. A gente comendo as berries. Pode comer mais. Mais um pouquinho. Variar um pouquinho, comer uma semente. Então, é. Pois é. Tô variando um pouquinho, né? Come mais um. Ótimo. Joga umas folhas no fogo pra aumentar o fogo. Não, não, não. Isso não. Ah, sem querer. Isso é importante. É o das folhinhas. Desculpa, sem querer. Joga as folhas ali. Mas eu posso pegar depois. É, tem bastante também. Não é grande. Isso. Agora vamos esperar mais um pouquinho. Já está quase amanhecendo. Vamos fazer a dança da chuva aqui? Vai, vai. A chuva não vai apagar a foguera. Não é muito recomendado. É, não é muito inteligente fazer a dança da chuva. Tô com medo de apagar isso aqui. Cadê? Bota aí. Excelente. Aê. E o dia 1. E amanheceu. Excelente, excelente, excelente. Vamos pegar mais as graminhas que a gente precisa. Eu joguei fora, né? Na verdade, jogou uma só. Não faz tanta falta. O problema é que a gente precisa mais pra fazer a dança da chuva. A fogueira do outro dia. Porque aquele tipo de fogueira ali não dá pra reacender. Pois é. Pega a grama antes que o coelho saia da toca. Vamos tentar capturar um coelho. Vamos tentar, vamos tentar. Vamos tentar capturar um desses coelhos aqui. Se ele aparecer aqui, a gente mata. A abelha nem tenta dar um ataque nele ali. Não quero fazer isso, não. Não quer, né? Não. É, é muito sábio não querer fazer isso. Corta a árvore aqui pra gente. A abelha vai me atacar. Não, acho que não. Acho que se você não atacar ela, não te ataca. Pega os galetinhos. Pega uma, desculpa. Os coelhos não saíram ainda. Então vamos pra esse campo aqui, que eles sempre estão nesse campo aqui. É, mas eu não posso chegar muito perto dos buraquinhos, senão eles se afugentam. Sim, mas vamos lá. Pega mais esse matinho aqui. A gente tem só dois logs, acho que devia ir atrás de uma árvore. Vamos atrás de uma árvore, depois a gente volta aqui. Tá bom. Aqui a árvore. Essa é grandona aqui. Isso, isso, pode ser. Melhor. Pra você cortar a árvore, você tem que estar com o machado equipado ali no canto direito inferior. Sim. Que tá diminuindo até a validade dele. Você precisa ter o machado e é só ficar clicando na árvore que você pega. Não tem grande segredo assim, não. Pois é, vamos pegar mais um pouquinho. Ah, uma coisa que eu não falei, esse jogo tá disponível na Steam por 28 reais, se me engano. Mas tem promoções, eles geralmente entram em promoção, tá? Não é muito difícil conseguir a promoção dele, não. Pega mais esse gravetinho e vamos voltar lá tentar pegar um coelho. Vamos lá. Cadê você, coelho? Tá ali, dá a volta, dá a volta. Esse coelho é daquele buraco ali, né? Isso. Sai daí, sai daí. Excelente, a gente afugentou o coelho. Cadê? Daí a gente vai botar a armadilha na frente. Botei. Agora vai lá. Vai que é tua agora. Ali, vai, vai, coelhinho. Ele tá indo errado, hein? Caiu, perfeito. Pegamos. Daí, como a gente pegou o coelho, a armadilha diminuiu a resistência. A gente pode matar, né? Mata ele. E ele transforma ele em carne. Isso. E a armadilha ali diminuiu a resistência, tá vendo? Ficou 88. Mas vamos tentar capturar aquele lá de cima também. Vamos lá, vamos lá. Acho que dá, saiu um pouquinho de sorte. Dá sim. Pronto, afugentamos ele. Vamos lá. Repara que a gente deu a volta no buraco. Sim. Exatamente, porque a gente... Essa é a estratégia, né? Essa é a estratégia. Vamos lá, vai. Correu, correu, correu. Excelente, mais uma carninha pra gente. Mata a coelhinha. Ótimo. Já temos duas carnes pra noite. Ó, tem mais uma. Aqui, pode botar a armadilha aqui. Sai. Sai. Vai, vai, vai. Não, não, não. Isso, quase ele foi pelo lado. Quase, hein? Vamos botar a armadilha ali no... Mata ele, mata ele. Caramba, a gente tá com muito coelho. A gente tá com quantos? Três carnes de coelho. Vamos pegar uma sementinha aqui? Pode ser. Eu ia botar a armadilha ali. Não, eu não ia fugir, não. Então bota a armadilha ali. Isso. Por causa de quanto aí? Morreu. Não, não, não. Não, desgraçado. Droga, ele passou pelo lado. Não foi dessa vez. Que pena, né? É um jogo muito cartunizado. Mais um aí. Sai. Vamos prender ele na gaiolinha. Bota a gaiolinha aí. Será que ficou bom ali? Tô. Ah! Quase. Quase, hein? Só na reta ali. Eu fico com medo. Agora sim. Dá a volta. Dá bem a volta mesmo. Se eu for afugentar, ele vai retir. Agora só deixa ele na reta. Isso. Boa, Pames. Boa, Pames. Mata o coelhinho. Matei. Excelente. A carne parece que dura bastante, né? Não tivemos problema ainda com carne. Vê se a gente já pode fazer uma fogueira pra gente se preocupar com outras coisas. Sim. Já, já pode, né? Então tá, vamos... Vamos explorar um pouquinho, né? Vamos explorar. Vamos tentar conseguir. Ah, mostra ali pra eles os outros elementos, ó. Esse aí, o Science, você pode fazer esse aparelho, que ele é pra você liberar novas... Como que eu posso dizer? Novas coisas pra construir. Sim. Novos recipes, né? Pra construir. Não, não. Droga. Não deu. O que você queria? Novas coisas pra construir. E a gente precisa de uma pepita de ouro pra conseguir ela. E ela é meio difícil, meio chatinha de conseguir, né? E ali embaixo, a luta, né? Esse equipamento de luta, que a gente vai liberando conforme passa o tempo. E ali embaixo, mais ainda, é o visual. É, tem a roupinha dele. Coisa de vestir. Ó. Agora... Então... A gente já tem coisa pra furar a fogueira. Então, vamos ficar mais sossegado e vamos descendo. Vou comer um pouquinho. Você comeu cru, Pamis! Ah, desculpa. Daí, diminui o poder mental, diminui a vida. Você não pode comer as coisas cruzes. Na hora que você for... Sem querer. Passar fome, seria importante. Opa! Que medo. Não, não me atacam? Acho que não. Vou pegar o cocô. Eu tô aqui no meio dele. Ó, ó, ó. Vou pegar o seu cocô. Posso? É, eu acho que ele não vai fazer nada, mano. Deu um medinho aqui, mas... Pega o cocô, porque o cocô, ele pode ser usado... Pois é. Deve ser pra Dubu, mano. Mas pelo que eu sei... Pra outras coisas também, eu acho. É pra botar na fogueira. Ele aumenta o fogo da fogueira. Meio estranho, né? Isso aí, gente. Beleza? Vamos seguir essa... Acabou a trilha. Eu ia dizer vamos seguir. Então vamos pro outro lado nessa trilha. Olha o mapinha ali pra gente. Vamos ver. Aqui no canto. Isso, nesse canto. Chegamos no limite, é? É. Vamos continuar andando, então. Vamos andar pra baixo aqui, ó. Ver aonde que a gente... Que a gente vai parar. Exatamente. Onde a gente vai parar? Aqui, nesse campo diferente. Ó, aqui tem uma graminha, graminha legal. Ó, tem uma estradinha. Vamos seguir a estradinha aqui. Vamos lá. Essa estradinha é meio apagada aqui. Estrada do mal. Ó, o estradinho, o coelho ali. O coelho tava ali. O que mais tem aqui pra baixo? Opa. Opa. O negócio tá ficando sério agora. Ih, agora me preocupei. Será que eu vou pra cá? Eu acho melhor não. Eu te recomendo não fazer isso. Mas eu sou curioso. Vê essa estátua aí. Vamos quebrar essa estátua? Eu realmente não gosto desse homem. O que ele te fez, querida? Pois é, não sei. Vamos pegar aquela pedrinha ali do outro lado aqui, ó. Só pra... É. Será que tá um pouco em extinção aqui? Isso, eles vão pegar outra aqui. Pegar a frutinha? Também? Sim. Prontos. Vamos nos afastar um pouco e vamos fazer o acampamento. Porque tá na hora. Constrói a fogueirinha. Aqui. Ih, aí, aí. Quase anoitecendo. Olha lá em cima. Ah, meu Deus. Ótimo. Então, vamos esperar anoitecer. Cozinhe os coelhos, então. Não. Tá bom, então corte a água. Não, não, não. Vou fazer isso. Tô com um pouco de medo. Você comeu de novo. Não, eu comi. Ai, desculpa. Sem querer. Tá acabando com as nossas carnes. Cozinhamos o coelho. Semente também? Cozinha, cozinha. E come semente, cozinha. Quer mais cocô também ou não? O cocô é serve pra aumentar, né? O fogo. Essa plantinha. Isso. Cozinha também. Come aquele ali. Come? Isso. E come mais a semente também. Tá bom. Será que já tá bom? Não, come mais o guisado, então, ali, de coelho. Não? Não, comeu. Comeu. Agora sim, tá bom de fome, né? A gente sobreviveu bem as duas primeiras noites, né? Ó, apagando total. Joga um cocô ali pra te ver o que acontece. Olha. A clarinha ouviu mais, tá vendo? Que nojo, hein? Pois é. Se a gente quiser sair durante a noite, a gente tem uma tochinha, mas é meio perigoso. Estamos quase esperando aqui. Já estamos no dia 2. Sobrevivemos muito, né? Muito. Mas, então, galera, é isso que a gente ia mostrar nesse primeiro episódio, certo? Vai ter a continuidade pra vocês, se vocês gostaram, né? E nosso próximo objetivo vai ser ir explorar mais o mapa. Abre ali o mapa pra gente. Isso, pra gente ir atrás de uma pepita de ouro. Aonde que tem isso, não sabemos ainda. A gente já tem pedra gostou de picareta, que a gente pode ir minerando aquelas pedras lá atrás, né? Isso é bom. Mas a gente primeiro tem que explorar pra conhecer os locais, né? Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais.